Eu gostaria que vocês aqui que estão como ouvinte, eu gostaria que vocês estendessem as suas mãos em forma de recebimento, assim. Aqueles que estão aqui como ouvinte, aqueles que estão... Irmãos, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Aqui, ó. Aqueles que estão como ouvinte, eu gostaria que estendessem as suas mãos assim. Muito bem. E aqueles que estão como equipe, eu gostaria que estendessem as suas mãos assim. Isso. Agora sim, nós vamos clamar ao Senhor. Amém? Eu não sei, querido, o santamento do seu pedido, eu não sei se você gostaria de botar a sua cidade natal, se você gostaria de reencontrar seu esposo, seus filhos, mas eu sei de uma coisa, Deus pode fazer na tua vida nessa noite. Aleluia. Então, nesta noite, eu quero unir, queridos, a minha oração, a sua oração, e que nós possamos chamar a atenção do Senhor com a nossa oração. Amém? Então, vamos lá, louvar, orar ao Senhor. Amontíssimo Deus e Eterno Pai, Jesus, nesta noite, ó Deus, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, Senhor. Pisar, ó Deus, nesta praça, Jesus querido. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que está aqui como ouvinte, Senhor. Para, Senhor, ouvir, Senhor, esta palavra, esta palavra, Senhor, que cura, liberta, salva, transforma. Senhor, esta palavra, Senhor amado, que prepara o homem e leva para o céu. Ó Deus, nesta noite, Senhor, eu venho te pedir, Deus. Tu és o Deus, Senhor, que contempla, Senhor amado, o coração. Tu és o Deus, Senhor, que visita o oculto e o escondido. E Deus, nesta noite, eu quero te pedir, ó Pai, vai visitando, Senhor, os corações neste lugar, nesta noite. Senhor amado, os corações, Senhor, que contam, Senhor, quebrantado na Tua presença. Ó Deus, eu venho te pedir nesta noite. Senhor, que Tu venha, Senhor, enviar um anjo neste lugar, Senhor. Senhor, Tu vai, Senhor, repreendendo toda a fura do adversário neste lugar, nesta noite. Senhor, todo espírito da morte, Senhor, espírito de depressão neste lugar, Senhor. Senhor, espírito de suicida neste lugar, nesta noite. Senhor, eu venho te pedir sobre essa terra. Senhor, quantas pessoas, Senhor amado, deita sobre esta marquise. Senhor, quantas pessoas ameaçam, janta, toma café. Mas Deus, nesta noite, eu venho te pedir. Senhor, liberta essas vidas, Senhor amado. Senhor, liberta essas vidas, meu Senhor. Senhor, leva essas vidas para as suas casas. Senhor, para as suas famílias. Senhor, liberta do bicho de cigarro. Senhor, do bicho de bebida. Senhor, para a distilência. Ó Deus, nesta noite, Senhor, com a delança dos altos céus. Senhor, todo o demônio. Senhor, tudo aquilo que o diabo, Senhor, tem colocado neste lugar. Senhor, na autoridade do Teu nome, eu repreendo agora. Meu Deus, que nesta noite, Senhor amado, venha ver alegria sobre este lugar. Senhor, que nesta noite venha ver paz sobre estes corações. Ó Deus, eu não conheço a vida, Senhor, de cada uma que Tu conhece. Porque não existe, Senhor amado, aquele Senhor que nasce e que Tu não conhece. Ó Deus, nesta noite eu venho te pedir. Senhor, todo o espírito de loucura. Senhor, todo o espírito de depressão. Senhor, todo o espírito de suicida. Ó Deus, nesta noite eu venho te pedir na autoridade do Teu nome. Que sendo repreendido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é na autoridade do Teu nome, Senhor, que nós te pedimos. Ó Deus, em nome de Jesus, dá vitória para este povo. Ó Deus, eu venho te pedir algo especial. Senhor, leva essas vidas para as Suas casas. Lega essas vidas para as Suas famílias de volta. Senhor, que haja reconciliação de família. Senhor, que haja perdão, Senhor, de família. Ó Deus, quando saíram das Tuas casas? Deus, porque eu não quero largar o vício. Quando saíram, o Senhor das Tuas casas, porque elas não querem largar as drogas. Mas Deus, nós damos atitude, Tu és poderoso para libertar agora. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos, Senhor amado, tudo aquilo que o diabo tem implantado na mente deste povo. Senhor, na autoridade do Teu nome agora, que seja repreendido em nome de Jesus. Ó satanás, que Tu vai pegando a Sua bagagem agora e vai batendo em retirada sobre este lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, porque aonde, Senhor, Tu chega alguma coisa tem que acontecer. Ó Deus, Senhor, venho te pedir agora. Na autoridade do Teu nome. Espírito maligno que seja repreendido em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor. Que estas vidas que sejam abençoadas por Ti. Venham ser guardadas por Ti. Senhor, cada mente, cada coração. Ó Deus, amado, cada pensamento. Aquele que não te agrada. Que se o Senhor que Tu venha trocar, Senhor, este coração, Senhor amado, por coração de carne. Por aquilo, Senhor, que é do Teu agrado, Deus. Em nome de Jesus. Nós decretamos, Senhor, a vitória. Senhor, eu quero te pedir vitória a tal, Senhor, sobre este grupo PVU. Cada um, Senhor, que se encontra aqui, ó Deus. Ó Senhor, que Tu venha nos dar cada dia força. Amo para estar neste lugar. Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor, nos dê ânimo, força. Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas, Senhor, e nos guarda. Nos livra, Senhor. Livra, Jesus, deste povo, nessa noite. Senhor, eu quero te pedir sobre essas festas. Senhor, Natal, Ano Novo. Senhor, é como o diabo, Senhor, ele já tem planejado. Você e fala, eu vou levar. Mas, Deus, nesta noite, Senhor, Tu desfaz, Senhor, todo o laço do diabo. Tudo aquilo que ele tem planejado em nome de Jesus. Na autoridade do Teu nome, Jesus. É no Teu nome, Senhor, não é no meu nome. Porque, Senhor, nada podemos fazer. Nada tenho, nada posso, nada faço. Se não for pela Tua presença. Ó Deus, nessa noite, eu decreto a vitória sobre as nossas vidas. Nos guarda, nos livra, Senhor, nos dá vitória. Liberta as nossas vidas, porque nós necessitamos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que as suas palmas louvem ao Senhor.